Aqui eu acho que é uma grande virada dentro do jogo, que é montar time. A gente fala muito isso com os alunos, fala muito isso em mentoria, que ninguém chega lá sozinho. Mas que sim, a gente tem muitos momentos onde a gente precisa estar sozinho. A gente precisa potencializar o nosso lucro ali, ou a geração de imagem de contribuição, pra poder ganhar depois, lá na frente, um time. E aí cada negócio varia, né? Tem negócio que com 50 mil de venda por mês já consegue, pela margem, contratar. Tem negócios com 60, tem negócio com 100, tem negócio com 120, tem negócio com 350, que a gente já viu que o cara tinha um time extremamente enxuto, e isso também trazia alguns problemas. Então aqui a gente não tá falando de aumentar custo fixo, aqui a gente tá falando de realmente começar a montar time. E aí sim, eu tenho volume de venda, certo? Atingi 4 mil de venda todo santo dia. Eu atinjo volume de venda, eu consigo começar a montar time. Você como gestor vai começar a ter tempo pra olhar pra algumas coisas que são muito importantes dentro do seu negócio. Tem pessoas que olham e falam, não, não vou contratar alguém de 1.300 reais aqui, porque eu quero ganhar 1.300 a mais. Só que a pessoa começa a não ter tempo pra fazer um monte de coisa. Então um ponto que a gente fala muito com os alunos é, o que você está deixando de fazer por não ter um time? Então duas perguntas já pra você se responder no seu negócio. E a gente tem ido muito nessa linha, tá? Tanto em mentoria, quanto em alta performance. E a linha D, o que eu enxergo do meu negócio? E não o que o Ale fala do meu negócio. Entendeu? Porque vão ter momentos que o Ale não vai opinar sobre o teu negócio, você vai ter que tomar uma decisão, e é uma decisão extremamente importante. O que vocês enxergam montando time? E aqui a gente não tá falando de comprar casa, nem carro, nem nada disso, tá? Esse pode ser o seu objetivo final. Aqui a gente tá falando de realmente investir no teu negócio. E aqui a gente tá falando de comprar casa, nem carro, 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 nem Obrigado.